Deus criou este mundo, Ele pôs sua cor E uma história de amor começou O pecado surgiu, trouxe mágoa e dor E hoje estamos vivendo distantes do amor Já estamos cansados de lutar e sofrer Nós queremos de novo viver Almejamos o dia em que Cristo virá E com Ele vamos todos morar Uma nova história, um novo lar Onde velhos amigos irão se encontrar Viremos felizes no reino do amor Unidos nas mãos do Senhor Um novo lar Um novo lar de amor Um novo lar nos espera Onde velhos amigos irão se encontrar E veremos felizes no reino do amor Unidos nas mãos do Senhor Jesus voltará e virá nos buscar A nova história, um novo lar A nova história vai começar Viremos felizes no reino do amor Unidos nas mãos do Senhor Unidos nas mãos do Senhor Unidos para sempre Viremos nas mãos do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor A CIDADE NO BRASIL